Localizado na esquina entre as ruas Pedro Celestino e Calarge, na Vila Glória em Campo Grande, o que frutas já foi um dos mercados mais tradicionais da capital devido a variedade e qualidade dos produtos comercializados. De frutas exóticas a cortes especiais de carnes, aqui se encontrava de tudo. Tinha padaria, tinha açougue, tinha câmara fria, tudo funcionando perfeitamente e daí da noite para o dia virou isso aqui. Depois de dois anos de portas fechadas, esta é a situação do imóvel. Tudo que tinha dentro virou sucata retorcida, dá dó de ver as prateleiras refrigeradas sendo consumidas pelo tempo. Os motores foram furtados, assim como as tampas de gordura, grades, forros, pias, fiação. Até o piso foi quebrado para arrancar o que estava embutido. O prédio tem dois andares. No primeiro piso, onde provavelmente ficava a cozinha industrial, três fornos imensos foram abandonados. Os donos não levaram nem os sacos de 50 quilos de farinha de trigo, que agora estão no chão. Aqui no segundo piso ficavam os escritórios, a parte administrativa do que frutas. Você vê aí as carcaças de computadores, muito lixo, móveis quebrados, até uma árvore de Natal ficou no chão. E nessa sala tem centenas de caixas de documentos, recibos de fornecedores. Quando a loja fechou, ficou tudo para trás. Os moradores da região estão preocupados com a onda de furtos que aumentou depois do fechamento do mercado. E à noite os marginais vêm para cá, usuários de droga, fazem pequenos furtos na região, separam seu carro aí na frente, quebram o vidro, levam as coisas dentro dele. É difícil. Segundo informações, por causa das dívidas do proprietário, o prédio vai a leilão. Além de um problema de segurança, o imóvel se tornou um problema de saúde pública.